Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Gente, antes de vocês saírem fora, porque eu tô comendo de mão, não saia fora, porque hoje eu vou comer de colher, vocês fiquem aí no vídeo, viu? Vocês tem a mania que quando eu boto um videozinho comendo de colher, vocês não querem assistir o vídeo, vocês assistam, que é só hoje, lá de vez em quando. Hoje eu não tô muito bem, não tá vendo a cara não de defunta? Eu vou comer de colher. A mania tava deitada, gente. O Raposo fez o almoço, gente. Tava sem poder, sem poder levantar, aí deu o remédio pra ela na estante ali, na boquinha. Então agora ela já tá, ela já tá tomando cardinho de água já. Olha o cardinho. Não tem feito? Não tem feito não. Cadê o seu almoço? Você cobre na cara? Você bebeu? Já. Agora eu não cobre isso tudo. Só depois, papai. Daqui a pouco a mãe faz. Você vai fazer? Papai ou mamãe? Aí, gente. Papai. Não carga, não. Quero papai e pai. Aí o Raposo fez o feijãozinho, o arroz, o frangozinho, aquele frango abatido na hora, ó. Gente, faltou aqui. Faltou aqui agora só um gelozinho, não. Aí ele falou... Ele falou, amor, vem a comer. Opa, tá comendo de novo. Epa. A galinha, depois que tava cozida, querendo fugir. É brincadeira. Aí eu vim e fiz isso aqui, ó. Eu cortei rapidinho, foi? Foi. Fiz um refogadinho. O jogo tá sujando. Uma saladinha de repolho refogada. Ó. Eu nem ia gravar. Porque, às vezes, quando eu boto um vídeo assim, comendo de colher, vocês não assistem. Fica fraca a visualização, a retenção. Mas, às vezes, é necessário, né? O importante não é deixar você sem conteúdo. Ué. Não bota um vídeo hoje comendo de colher, mas amanhã eu gosto mais mal. Mas é só entender que a gente não tá bem, sabe? Gente, eu botei a pimenta aqui, ó. Mas não toquei com o bote de pimenta. Porque eu tô gripado, né? Não deu a cabeça desde ontem de noite, né? E não sei porque essa pimenta tá... Como é que fala o nome? Ela me irrita. Tá quando eu tô gripado assim? Quando eu como ela, fica irritada com ela, sei lá. Nem toquei. Caraca do ácido. Tá aqui, ó. Aí eu já... Sim, essa mulher quer você falar. Não bota não. De ontem à noite? Da gripe? Da gripe? Da cabeça? Então, gente, a mulher só faltou correr dois aqui, dois de cabeça essa noite, viu? Aí, assim, tô comendo aqui, tá sem farinha. Mas se eu botar farinha aqui, eu sei que não vai descer. Então, por isso, eu peguei com leite, tô comendo só o arroz, né? Feijão. Eu até falei pra eles, não faça macarrão, não. Porque hoje eu acho que eu não vou comer bem, não faz? De onde é que... Mas, por incrível que pareça, tô comendo bem. Agora, essa batata aqui, não sei se você não vai... Você não, bota da casa. Então, gente, é... Esse almoço de hoje tá lá no meu canal, tá? Quem quiser ver lá o Raposão fazendo a comida, vai lá no canal do Raposão, Guilherme. É. Deixa eu digitar aí. Hum, tá boa, não? Hum! Hum! Eu falei bem assim pra ele, não bota muito sal, não. Porque tá com as três vezes que ele faz frango, e é sal puro, né? Não, não é sal puro, mas fica bem puxadinho pro sal. Né? Eu vou ver se tá me tonto. Tá lindo! Não tem almoço, eu vou limpar aqui. Não. Ele colocou uma... Tô comendo de cheiro. Não sei se é porque eu tô com fome, mas... Tá gostoso. Tá bom. E o arroz hoje parece que sai na medida que eu gosto. O arroz hoje do Raposo, sai unido, vem que seremos. E eu gosto de arroz assim, gente, ele é bem grudadinho. Não só chega de arroz solto, não. Baixa, isso aí, baixa. Ai, ele fica gostoso esse arroz, unido, vem que seremos. É caldinho de feijão, ó. De frango, ó. Unido, vem que seremos. Ai, eu não falava assim, era velho que eu trabalhava. Um beijar tudo isso. Quando ela dizia que o melhor arroz pra ela é o nido, vem que seremos. Aí ele dá o princípio, o nido vem que seremos. Eu gosto. Vem, pra ele ter que beber, eu vou gritar, viu? A garganta tá dando uma arranhadinha aqui já. Será que é o convívio? Ó. Não tá com o convívio e voltou? Isso que foi. Eu ontem, eu fiz o salgado lá pro canal de Marcos. Eu já não tava rato, né? Legal. Mas fiz. Aí depois a cabeça começou a doer mais, tava sentindo aquele negócio ruim assim na cabeça. Sei lá, uma sentação ruim assim. A cabeça parece que tá pesada, não sei, uma dor chata. E eu sou ruim? Não sei explicar, não. Aí quando foi depois, a bicha começou a piorar. Quase um domínio de cabeça, ó. É isso. Mas aí eu consegui dormir. Depois. E aí eu acordei com calafrios. Dormi de cabeça. Ah, sem detalhe. Ontem era só dor de cabeça. Ontem eu não tava com coriza, não tava... Garganta lá, lá. Não sei se não. Daí hoje a manhã você já põe uma garganta ruim. Dor de cabeça. Ó. Coriza. Eu chego a comprar um... E aí ó, carreguei na salada, não couve. Ó. Repolho. Repolho. Hum. Eu esqueci dessa salada hoje. Lembrando da madrinha de cabeça. Quer lá, amor? Deixa eu fazer a salada aqui, ó. É que é que é que é a mancina? Não. Toda vez que eu ir na casa dela moçar, tem essa salada. É que é que é que é que é que é a salada? É que é que é que é a salada? É que é que é que é que é a salada? Eu não gosto de um pouquinho. Mas parece que o dela ainda é melhor do que o meu. Sei lá. Eu gosto muito, ó. Mas é mais, pai. Ó. Eu esqueci de dar a linha, ó. Olha só o que é aqui. Olha só, pai. Tá bom, tá bom. Não gosto de sobre o que é a galinha, ó. Hum. E aquela galinha que tem aquele gordão, assim. Dá pra eles trazer, ó. Não vou dar uma puta de alguém? Tá boa. Tá. Tá bom. Você tem que ir lá, mas tá bom. nossa primeira bolsa na mesa aqui, nós dois juntos gente, eu vou comprar umas capas para essa mesa, essas cadeiras, porque eu invito a comer muito aqui, porque às vezes vocês sabem, né, pode cair, ó, você quer entrar com o desse aqui em cima do sofá, da cadeira, nossa corarau, mas eu invito eu vou comprar umas capas no chocinho para forrar, aí sim, acabou, né, talvez as mãos já sujam, criança aqui, você tem que ir para comer, a tia ela é dessa, ela vai comendo e colina comendo as coisas, briga, briga, mas, briga, rica, 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 asinha, a pimentinha aqui, do jeito que eu botei, ó, e a pimenta, e logo ela, a gente gosta de pimenta, né, hoje não está comendo, hoje refoguei, ah, eu queria mandar um abraço aí, né, para a Nery, né, que é do meu trabalho, e acompanha muito a gente, não perde um vídeo da gente, e para a Ilane também, né, que trabalha na frente de loja, e também não perde mais um vídeo da gente, tá? Todos os vídeos que a gente coloca lá, quando eu chego lá, ela comenta, ela não comenta, ela não comenta no vídeo, mas quando eu chego lá no mercado lá, ela, ah, rapaz, isso e isso, aquilo, tem gente que assiste, não comenta, eu tenho uns beijos aí, para mandar um salve, mas, minha não tem, não lembro de cabeça, a pessoa é ruim de gravar coisa na cabeça, sou eu, pergunte o número dele aí, e ninguém eu sei de cabeça, uns e o meu, e você grava, e eu não, e o meu, e você é o seu, não, e o meu, e aí vai vai montar o número de ninguém, ninguém marcos, minha filha e a mãe, Ai não tem que falar ninguém mesmo, não tem que sair o número de ninguém da cabeça, Fazer barata fazer uma ligação, ou olhar para dar para alguém, tem que olhar na agenda, você vê que tem que fazer pizza aí eu fico não é e aí 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 é que ele dando dando dedinho Tchau, tchau Oi, gente Tudo bem com vocês? Eu tô aqui Pra A banhaninha me devorar Socorro, não quero ser comido por ela Deixa eu trair um pouco Deixa eu trair um aqui pra daqui a pouco Por que você tá com essa cara queimada? Gente, vocês tão vendo que eu dou uma cara queimada? Tchau A gente é mais bonito hoje Ai, vai, ai, mamãe Ai, para Ficou vergonha Você passou o que na cara? Na cara preta Não, não tá com a cara preta, tá com a cara assim, não, vermelhada Eu passei óleo de perenda Ai, nossa Sabia O homem da boca furada, não tem que espalhar não Falei o chute, tô vendo Olha o chute Ó Eu não boto o ferno, vocês gafam, velho Ai, 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 ai Já me enxerga, gente Ai, ó Um pouquinho, né, mais osso Osso Ficou aqui esse pouquinho de feijão com arroz Meu bolinho de pimenta O homem de pimenta não toquei Comi como as dicas de pimenta No meu nariz, assim, no meu E aí, isso É Vocês tão vendo aí, né A minha deixando comida E daí? O negócio tá ruim Ó Não, tem um celular de pimenta aí É esperança na comida Aí comi para comentar Botei Quem vir para cá conversar alguma coisa aí O raposão vai pegar e entrar nesse celular aí Vai quebrar cada um aí Ai Ai, ai Eu acho que a gente não tá bem Tá bom, né Você é roubido aí Já acabou já? Tá Você é roubido Não é isso, meus amores Olha Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, gente Beijo Tchau, tchau 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 Tchau